Campo, né? Terceira pra quatro. Brissett do lado esquerdo. Interceptação! Bola recuperada pelo Justin Coleman pra Endzone. Touchdown! No mínimo com o field goal, final deste primeiro tempo. Aí o Brissett faz o passe alto do lado esquerdo pro touchdown, Don Timo Kree! É a diferença, né? É isso. Terceira pra dez. Russell Wilson corre pra frente e vai com a bola. Vai você, Russell Wilson! Vai você, Russell Wilson! Vai você! Na linha de uma jada! 8x15, botar a vantagem em um field goal. Russell Wilson pressionado, mas consegue mandar no canto da Endzone. Nesse tipo de passe, sobre o ombro dos seus recebedores. E aí a corrida, alguém me segura, alguém me segura! Corta o meu cabelo. Segundo ele abre? Abre? Não. Acho que abre. Aí é fumble, é bola viva. Fumble é vida. Bola do Seattle, recuperada pelo Bobby Wagner e vai pra Endzone. É touchdown! E aí o passe do Russell Wilson ao lado direito. Touchdown, McKinsey! E aí o passe do Russell Wilson ao lado direito. E aí o passe do Russell Wilson ao lado direito. E aí o passe do Russell Wilson ao lado direito. E aí o passe do Russell Wilson ao lado direito. E aí o passe do Russell Wilson ao lado direito. Obrigado.